O crédito agrícola, pois naturalmente, apoia o setor vitivo e vinícola, porque está inserido na sua gênese. Ou seja, quero dizer com isto, o crédito agrícola, que é uma instituição que já tem 107 anos de existência e, portanto, ele próprio foi fundado por agricultores, que na altura tinham necessidade de uma alavanca financeira para apoiar as suas atividades agrícolas. Na altura, a banca comercial demitiu-se, não lhe interessava este setor. E, obviamente, portanto, o crédito agrícola apoia o setor vitivo e vinícola nas várias vertentes, não só neste concurso, que é uma forma de premiar os melhores vinhos, naturalmente, e divulgar também as respectivas marcas, mas também o apoia, através de linhas de crédito apropriadas em condições muito aceitáveis e competitivas para os agricultores. Apoia também, através de seguros de colheitas, também muito competitivos, enfim, em anos catastróficos, poderem, de alguma forma, os agricultores não perderem o seu rendimento e, portanto, tudo isto, de facto, contribuir para estarmos aqui hoje nesta festa, não é? Porque, como se estou a dizer, não há festa sem vinho, nem vinho sem festa.